Olá meus amigos, Rami aqui novamente para mais um vídeo react e trazer de novo essas meninas muito animadas, a Tarashigaku com a música Ghostbusters Frozen Summer. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe este vídeo, ative o sininho, ative as legendas e bora lá! Ghostbusters 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 怖いなぁ 怖いなぁ ゆる帰り道 Ghostbusters 怖いなぁ 怖いなぁ すぐ後ろにいる Ghostbusters ABCDEF Ghost 肝試しでよく行く廃墟 外側の隙間やあの学校 どこでも潜んでいるきっと 愛ゆえおばけ 気にしたら負け 恐怖を消さぬ光線銃 ぶっ放せ キュンキュンキュン 怯えた感情めがけて 奴らがやってくるぞ GUSTBUSTER おばけなんか怖くない GUSTBUSTER あなたは一人じゃない GUSTBUSTER 私たちにおまかせ GUSTBUSTER リラルリラ GUSTBUSTER おまかせ 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 O pessoal aqui no Brasil ficou maluco quando eu vi elas fazendo isso, né? Cara, são muito legais as meninas. Realmente é um grupo muito interessante, muito legal. Mais um grupo de dança autêntica do Japão. E sobre Caça Fantasma, gente, eu não acompanhei os últimos filmes. Confesso que eu não despertei muito interesse. Eu só peguei aqui o vídeo porque foi as meninas do Atari chegar que fizeram. Mas tá muito legal, viu? Pequenas meninas são muito legais essas meninas, cara. Vamos lá, vamos continuar, vamos continuar. 怖いなぁ 怖いなぁ 誰もいない教室 Ghostbusters 怖いなぁ 怖いなぁ すぐ泊まりにいる Ghostbusters 1,2,3,4,5 秋メイヤーから壁ドンドン 誰もいないのに肩トントン この世はたくさん君も寮 Ghostfalling 街は百鬼夜行 まるでアクンで見た世界そのもの フォトンにカクレテ Só uma curiosidade, quero saber como que elas gravaram essas cenas assim de... Não, no gelo, claro, não foi, né? Senão as meninas não ia aguentar. Mas ficou muito bom, cara. Cara, essas meninas são boas, são muito expressivas, cara. Como elas têm uma expressão muito boa? Gente, eu não sou mais da música, não da dança, mas, cara, é muito legal ver o grupo de dança assim como elas, cara. Expressivas pra caramba, muito demais, cara. Vamos continuar, vamos continuar. E aí 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 E aí